Atenção, se você é um consumidor que enfrenta problemas com plano de saúde, você pode obter ajuda através do Procon Piauí com orientações do órgão sobre o que fazer e como conseguir um auxílio quanto a essa situação. E muitas devem ser hoje as pessoas aqui na cidade de Teresina, no Piauí inteiro, que tem problemas com plano de saúde. E é preciso ter atenção com isso, custa caro, o plano se propõe a te dar uma garantia de tratamento de saúde, então a atenção e a informação são muito importantes. A repórter Gorete Santos traz os detalhes. Desde bebê, a vida em movimentos repetitivos, com dificuldade para dormir e para desenvolver a fala, os pais desconfiaram de autismo. Sem conseguir atendimento pelo SUS, um familiar começou a pagar um plano de saúde para o menino. O primeiro atendimento foi por telemedicina, há cinco meses. Desde então, o casal tenta uma consulta presencial para a emissão do laudo, que ateste o autismo e o grau de comprometimento no filho. Ele até recebe um tratamento. Nessa parte aí, por briga, a gente conseguiu, porque eu fui atrás e briguei. Na clínica parceira deles, estão fazendo o tratamento deles, mas estão fazendo o tratamento sem saber o grau do autismo, sem saber o que tem que tratar. As profissionais estão dando o tratamento, mas falou que está aguardando para poder ter o grau, saber o tratamento, então o tratamento mais específico para o grau de autismo deles, isso aí a gente nunca sabe. E, dependendo do plano, a gente nunca vai saber, porque eles não dão assistência mesmo. O plano sabe que ele é autista, já conversamos, já conversei com o pessoal do credenciado, conversei com o pessoal da diretoria. Tudo que tinha que fazer no plano, eu fiz, mas nunca deram uma resposta concreta. Tiago e Socorro receberam, nesta segunda-feira, o encaminhamento de uma psicóloga para a terapia ABBA, tratamento destinado ao autismo. Mas esbarram na falta do diagnóstico do neuropediatra. O casal não sabe mais o que fazer. Ele precisa concluir esse laudo dele, também para ter aquela possibilidade para ele ir trabalhar, porque segunda e terça já é certo, é o dia do tratamento dele. Aí ele não pode sair, porque eu não consigo levar ele. Ele não para um minuto, ele fica bem agitado na rua, eu não consigo segurar. E também por um motivo também, porque eu estou grávida também. E é só ele que consegue, eu não consigo. Então ficam os dois parados, e não dá para ficar os dois parados, alguém tem que trabalhar. Muita gente nem sabe, mas a Agência Nacional de Saúde determina prazos de atendimento que devem ser seguidos pelos planos. variam de 7 a 21 dias, de acordo com o tipo de procedimento. Quem não conseguir, tem dois caminhos a seguir. Ou reclamar diretamente no site da ANS, ou procurar o PROCON mais próximo. Atualmente, estão em andamento no PROCON, 16 ações coletivas contra planos de saúde. Mas qualquer pessoa pode fazer o registro. O importante passo é anotar os protocolos das tentativas de atendimento antes de ir ao PROCON. Deve trazer o documento, inclusive o atestado médico, requisição, essas coisas, CPF, identidade, e fazer reclamação aqui. Inclusive, esse procedimento pode ser feito pelo PROCON estadual, porque é um procedimento coletivo, que essa demanda está sendo recorrente com todos os consumidores brasileiros. As penalidades vais de R$ 600 a R$ 10 milhões. Obrigado.